Hoje eu vou abrir junto com vocês a minha caixinha de costura e de preparação para pontas. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou Marina Monpean e como eu disse hoje, vocês vão entrar na minha intimidade. A gente vai abrir juntos a minha bolsinha, a minha necessaire de costura, que eu uso para poder costurar minhas pontas e também as sapatilhas de meia ponta. Então eu vou abrir agora com vocês, vou mostrar tudo que tem aqui dentro e aí vocês vão ver se vocês têm coisas parecidas, se não, se eu posso ajudar alguém. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por quê? Muitas pessoas me escrevem nos vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre o darning, vídeos de costura de fitas e elásticos. Qual é a agulha que eu uso, qual é a linha que eu uso, qual é o elástico. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês realmente tudo que eu tenho aqui e que pode, claro, ajudar vocês. Então já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para que eu possa trazer mais esse tipo de conteúdo por aqui e vamos ao vídeo. Abrindo a minha necessaire aqui. Juro que eu nem fiz roteiro desse vídeo, eu vou abrir, não arrumei nada. Vocês vão ver exatamente como é que ela estava dentro do armário, então não reparem aí a bagunça. Vamos juntos? Então eu vou mostrar aqui para vocês essa primeira sacolinha que eu nem lembro o que eu tenho nela. Ah, são restos de courinho. Já mostrei aqui no canal também sobre os courinhos, então esse courinho ajuda a ponta da sapatilha não escorregar. Geralmente ele vem junto com as sapatilhas, esses aqui vieram junto com as pontas da sua dança. Esses aqui, gente, eu pego às vezes em sapataria. Então eu vou até o sapateiro, peço retalhos aí de couro, me desculpem as bailarinas e bailarinos veganos, eu não sou vegana, mas enfim. Você pode também usar um courinho sintético na sua sapatilha, então eu peço restos desse material lá na sapataria, sapataria? Acho que é assim que se fala. Enfim, peço para o sapateiro e aí ele me dá esses restinhos de courinho ou courino, que servem justamente, como eu disse, para não escorregar. Para ser sincera, eu não uso muito nas minhas pontas. Eu não vejo muita necessidade, eu gosto de fazer darning e a Gainer já vem com esses courinhos, então por isso que acaba sobrando alguns aqui. Mas quando eu reformo a sapatilha e aquele cetim do bico da sapatilha já está todo rasgado, é para eles que eu apelo, então é legal vocês usarem aí principalmente numa reforma de pontas. Tenho mais aqui, inclusive já vou deixar aqui juntinho e vamos para os próximos itens. Aqui eu tenho uma bolsinha de costura da Block, é uma latinha que acho que muitas de vocês já viram aqui no meu canal. Comprei lá em Joinville, confesso que eu ainda não usei. Aqui tem todo um encarte mostrando onde costurar a sapatilha. Inclusive, gente, comentem aí embaixo se vocês têm curiosidade de saber mais sobre a costura das fitas, dos elásticos, porque eu já trouxe vídeo aqui no meu canal, mas eu nunca falei sobre o porquê. Por exemplo, a gente costura em X ou costura o elástico interiço, para quem é indicado a fita elástica, para quem não é. Então, se vocês se interessam aí por esse tipo de conteúdo, já comentem aí embaixo para eu fazer esse vídeo para vocês. Mas, enfim, esse encarte aqui mostra exatamente onde você deve costurar os pontos da sua sapatilha. Tenho uma fita elástica aqui. Então, essa fita elástica, como eu disse, não é para todo mundo. Os meus estudos de fitting têm cada vez mais me mostrado isso. Aqui eu tenho um elástico, ó, que ele é diferente. As sapatilhas da sua dança geralmente vêm com esses elásticos também. Eu não sei o nome dele. Eu acho muito difícil de achar em lojas de aviamento. Geralmente, eu acho o elástico interiço, sem essas pequenas divisões. Aqui tem uma linha, alfinetes, agulhas. Então, essa é uma caixinha aí bem fofinha, mas confesso que até hoje eu não usei. Temos muitos alfinetes. Esse não é exatamente um item de costura, mas eu gosto muito de deixar aqui, porque ele é um quebra galho. Então, eu sempre levo nas minhas apresentações. Então, às vezes, descosturo um elástico de última hora, alguma coisa. Então, eu acho que alfinete de segurança, alfinete de segurança é muito importante para todas as bailarinas e bailarinos, porque realmente pode fazer falta e você pode precisar numa emergência. Nesse outro saquinho, também tem alguns restos aqui de elástico, linhas. Vou mostrar para vocês. Eu sempre guardo, tá, gente? Esses retalhos, digamos assim, porque às vezes numa reforma de ponta ou acaba o seu elástico, aí você consegue usar o restinho de um com o restinho de outro. Então, eu vou mostrar diferentes tipos aqui para vocês. Tenho essa fita de cetim. Geralmente, quando a ponta não vem com a fita e aí eu compro na loja de aviamento, eu uso fita de 2 centímetros, mais ou menos... Essa aqui, deixa eu ver se é de 2 mesmo. Na verdade, 22 milímetros, né? Que dá aí os 2,2 centímetros. Mais ou menos dois dedinhos meus aqui, que é realmente a fita que a gente precisa para costurar a sapatilha, a fita de cetim. Algumas bailarinas gostam de costurar o lado brilhante para fora. Deixa eu ver se eu tenho uma fita aberta aqui. Então, a gente tem um lado brilhante da fita e um lado fosco. E aí, é opcional. Algumas bailarinas costuram o lado brilhante para fora, algumas bailarinas costuram o lado fosco. Eu, hoje em dia, prefiro o lado fosco porque acho que combina mais com a meia, mas isso é totalmente opcional. Ou a professora ali vai escolher, vai pedir para você costurar de um jeito ou de outro para aparecer ali, principalmente quando você dança conjunto. Então, como eu disse para vocês, eu sempre deixo, eu compro essas fitas aí numa emergência caso eu perca ou caso não venha com aquela ponta que eu comprei, né? Aqui tenho fitas elásticas. Esse, na verdade, é o resto do elástico que eu coloquei na sapatilha da Block. Para vocês verem, ele é mais ou menos da mesma largura da fita. Então, é um elástico bem resistente. Esse aqui, como eu disse para vocês, eu comprei na Block porque foi o elástico que eles me recomendaram para a ponta que já é de stretch. Então, como a minha ponta tem essa mobilidade, digamos assim, no calcanhar, então eles indicaram um elástico bem forte para a sapatilha não sair do meu pé. Tem essa fita elástica aqui também, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Já dando um spoiler aqui para vocês, eu não recomendo a fita elástica para todos os tipos de pé. Eu acho que a fita elástica, ela se dá melhor com bailarinas que já têm um certo conhecimento de trabalho de pontas. Então, para as bailarinas iniciantes, eu recomendo a fita de cetim comum. Ainda falando sobre os meus restinhos aqui de elástico e linhas. Tem algumas linhas bem fininhas que eu quase não uso mais. Já vou mostrar para vocês porquê. Mas elas ficaram aqui. De repente, dá para costurar um figurino ou alguma meia. As meias já são mais difíceis de costurar. Geralmente, eu passo um esmalte ali. Mas, às vezes, um furinho ou outro, dá para a gente remendar. Então, esse restinho aqui de fita elástica é da sapatilha pirouette. Eu já mostrei, já fiz resenha aqui no canal também para vocês. Usei a fita elástica dela e gostei bastante. Tenho mais elásticos aqui divididos. Eu gosto muito desse elástico. Comenta aí embaixo se vocês gostam ou não. Esse elástico aqui é da Frid, se não me engano. Ele é bem parecido aos elásticos da sua dança e eu acho que ele cede bem pouco. Então, eu acho que o elástico é bem resistente para segurar a mesma ponta no seu pé. Aí, nós temos o básico, tesouras, estilete. Estilete é muito bom, gente, para a gente raspar a sola da sapatilha. Então, antes de dançar, eu sempre raspo a sola com o estilete para não escorregar, sabe? Então, eu tenho mais de um até. Tenho até essa tesourinha velha. Eu adoro usar esses utensílios aqui para poder raspar a sola da sapatilha e eu não ficar escorregando na hora de dançar. Em lojas de aviamento, eu achei esse elástico aqui. Então, realmente, eu tenho elástico para o restante da minha vida, praticamente. Tem muito elástico aqui. Eu uso, claro, para costurar minhas pontas. Não é um elástico muito grosso. Ele tem mais ou menos um dedo de largura. Deve ter um centímetro, no máximo um centímetro e meio. E para o meu pé, que é um pé não muito flexível, esse elástico dá super bem. Geralmente, eu uso dois desse, em X. Gosto bastante. Ele é bem próximo aí da cor da sapatilha e da meia que eu uso. É um rolo aí. Eu achei, como eu disse, em lojas de aviamento. Gosto bastante dele. Tem um lado fosco, tem um lado brilhante. Ele me ajuda bastante. Eu sei que, se faltar elástico, eu posso recorrer ao meu super rolo aí de elásticos. Aí, nós temos a linha queridinha de muitas de vocês, que é a linha Anne. É uma linha de crochê. Inclusive, quem me segue lá no Instagram, arroba, underline, Marina Bailarina, sabe que eu adoro fazer crochê. Então, essa é uma linha de fazer crochê que eu uso para fazer um darning. Então, já ensinei vocês também aqui no meu canal a fazer o darning, que é aquela costura em volta, né? Ao redor ali da plataforma, do bico da sapatilha. Então, eu faço com essa linha. Eu comprei uma cor bem semelhante às pontas que eu uso. E é bem facinho de fazer. Então, rende bastante também. Então, eu uso tanto para o crochê quanto para o darning. Tem essas linhas aqui para pequenos reparos. Pequenos reparos. Aí, ela tem uma linha desse tamanho. É para costurar aí retalho na sapatilha, algum furinho, algum elástico que está soltando. Então, tenho na cor branca, tenho preto também em algum lugar que eu não sei onde está agora. Mas, tem cores aí que a gente usa bastante no balé. Eu tenho o agulhão, que é uma grande estrela para quem faz darning. Porque ele é muito mais fácil de furar a ponta. Então, ele é literalmente, né? Um agulhão. Na loja chama furador manual. Então, você segura aqui, ó, e fura a sapatilha. Fica muito mais fácil de furar. Então, eu sempre tenho aqui para furar pontas que são mais duras. Ou se eu preciso fazer algum furo para passar uma agulha mais grossa. Então, furador manual é uma mão na roda aí para muitas bailarinhas. Aí, eu tenho mais tesourinha de raspar ponta. Isso aqui não falta por aqui. E um conjunto de agulhas de tamanhos variados. Porque algumas pessoas já me perguntaram aqui as agulhas que eu uso. E eu vou mostrar com mais calma agora para vocês. Que essa é uma Necessaire. Dentro da Necessaire é uma outra bolsinha que tem todas as minhas agulhas e outras linhas. Então, gente. Quem é bailarina raiz sabe que fio dental é ótimo para costurar elástico e fita na sapatilha de ponta. É um fio muito resistente. Então, o fio dental branco é algo que eu uso muito até hoje. Ele ficou um pouco esquecido depois que eu descobri a linha de pipa. Gente, a linha de pipa é realmente muito boa. Muito resistente. Então, hoje em dia eu costumo costurar as minhas pontas com a linha de pipa. Mas os dois são excelentes. Tanto o fio dental quanto a linha de pipa. Para fazer o darning, eu recomendo a agulha de número 6. Então, essas agulhas aqui são mais grossas. Já me perguntaram aqui quais são as agulhas que eu uso para fazer o darning. Então, tem várias aqui. Eu geralmente compro em armarinhos também. Várias unidades porque elas vão ficando cegas e é fácil de trocar. Tenho essa agulha que a gente chama de agulha para costurar bola. Essa aqui está fechadinha. Vou mostrar aqui para vocês. No detalhe é uma agulha curva. Está vendo? Deixa eu ver se tem uma aberta aqui. Acho que sim. Essa aqui dizem que é agulha de costurar bola. Então, ela é ótima para fazer o darning também. Ela é bem grossa e ela é mais fácil de furar e passar. Então, se você não tem um furador manual, eu recomendo essa agulha aqui. Ela é realmente curva. E aí é mais fácil de passar no bico da sapatilha. Ah, gente! Isqueiro! Muito importante. Não sou fumante, mas eu tenho um isqueiro aí para queimar com facilidade as pontinhas das fitas, as pontinhas dos elásticos e não ficar desfiando. Então, eu já faço trabalho. Não preciso ficar ainda atrás do fogão ou passando esmalte, esperando secar. Então, é rapidinho. Ligou, já queimou a pontinha aqui. É sucesso! E aí, gente! Eu tenho um extra. Eu tenho uma sacolinha extra aqui de cuidados com a ponta que eu resolvi mostrar para vocês também. Então, eu tenho a tinta, que é para poder reformar as pontas e pintar, deixar ela fosca. É uma tinta de tecido simples, que eu gosto de misturar com esses revitalizadores. Vou falar o nome da marca, apesar do Nouguete não me pagar, né? É a que a gente conhece aí no mercado. Geralmente, eu uso o Nouguete. Geralmente, não. Tem que ser o branco, tá? Para a gente misturar tanto com tinta de tecido ou com a base. A gente mistura e aí consegue uma cor bem bonita aí para a sapatilha de ponta. Tenho pincéis aqui que eu uso para passar goma laca na sapatilha que está muito mole. Então, para dar uma salvada na sapatilha, eu uso esses pincéis com a goma laca. A goma laca que eu uso é em color. Vocês viram que eu coloco tudo dentro de saquinho, né? Sou viciada em saquinho. Enfim, eu uso essa goma laca aqui em color. Já fiz vídeo aqui no canal também como endurecer ponta que está muito velha. Eu vou deixar linkado aqui em cima e também na descrição. Mais linha de pipa, gente. Linha é o que não falta nessa casa, ó. Um rolo enorme de linha de pipa. Quando eu achei lá na loja, eu resolvi comprar. Que é justamente para ter essa maior resistência na sapatilha de ponta. Aqui tem uma linha chamada Cléa, que é uma linha de crochê também. Mas eu acho que para o Darnin ela não foi muito boa. Eu acabei guardando aqui nas minhas coisas, mas para o Darnin eu só uso essa, que é um pouquinho mais grossa. Inclusive, vou até testar com outras... Já vi balerina fazendo com barbante. Enfim, vou tentar fazer e trazer aqui para vocês. Tem algumas colas universais aqui também, que eu gosto de usar para endurecer a sola da sapatilha. E também para colar o corinho que eu já mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Então, para a plataforma da sapatilha, é legal vocês usarem cola universal. Na verdade, é cola de contato, tá? Essa é a universal, mas a que eu uso para colar o corinho é cola de contato. E essa aqui é uma super cola, que eu uso também para colar o tecido ali, o corinho. Não é a mais indicada, tá? A cola de contato é mais indicada do que essa. Mas na pressa ali, na urgência, eu uso a cola universal. Tanto para endurecer, quanto para colar o corinho. Tenho essa cola branca aqui, não sei porquê. Acho que comprei para alguma coisa e ela ficou perdida por aqui. Um elástico perdido. O elástico é o que não falta aqui, um elástico perdido. Alguns palitinhos que provavelmente eu fiz misturinha ou deixei aqui para fazer misturinha da tinta. Ou, do nosso último item de hoje, uma base velha. Então, uma base de rosto, gente. Geralmente, eu não pego a prova d'água, mas por incrível que pareça, essa é a prova d'água. Eu não pego a prova d'água porque eu já percebi que as que são a prova d'água, elas acabam empelotando no nuguete. Aí eu não consigo pintar de uma maneira mais uniforme. Então, essa velha que eu tinha era a prova d'água, paciência. Mas fica a dica aí para vocês que vão pintar a sapatilha, peguem uma base que não seja a prova d'água, tá? Então, esse é o meu último item. Eu uso ali para poder misturar com o nuguete e ter uma ponta uniforme e bonita para dançar. Ou ainda uma ponta para dançar balés neoclássicos, que são balés que geralmente a gente não usa meia. E deixa a sapatilha de ponta próxima ao tom da nossa pele. Então, para o meu tom de pele, eu uso uma base minha misturada com um pouquinho de nuguete também, para ficar mais fluido e secar mais rápido também. Então, essa foi a minha bagunça. Essa foi a minha intimidade aberta aqui para vocês de itens de costura. Como eu disse para vocês, eu tenho bastante coisa que me ajuda aqui. Eu incentivo você, bailarina, a ter também a sua necessaire de coisas aí para costurar a sua sapatilha, tanto de ponta quanto de meia ponta. Comenta aí embaixo se você tem coisas parecidas ou se alguma das coisas que eu mostrei aqui foi uma novidade para você. Então, me deixa saber. Eu tenho certeza que pouca gente sabe aí da linha de pipa, do fio dental. Então, comenta aí embaixo quais foram as novidades para você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça mais uma vez de curtir, de se inscrever aqui no meu canal. E até a próxima!